Música Esposa que levou droga ao marido preso fica impedida de retornar ao presídio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Rogério Schett Cruz aceitou o pedido para afastar prisão preventiva de mulher que foi flagrada ao tentar entrar em um presídio de São Paulo com 118 cigarros de maconha para o marido preso. A mãe de seis filhos, dois deles pequenos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Paulista com o fundamento de que existe um alto risco dela tentar levar droga ao marido novamente. A defesa então recorreu ao STJ. Ao analisar o pedido, o ministro Rogério Schett Cruz foi além do entendimento recente do STF que determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para todas as presas, gestantes ou mãe de crianças menores de 12 anos que não tenham cometido crimes violentos ou contra os filhos. O magistrado destacou que como a mulher é reprimária, tem emprego e residência fixa, a prisão domiciliar seria excessiva porque a impediria de trabalhar e sustentar os filhos. Com isso, o ministro determinou que a acusada seja proibida de ingressar em presídios até o mérito do pedido de liberdade ser julgado pela sexta turma do STJ.